Fala galerinha do YouTube aqui, fala Gabriel e eu trazendo aqui pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente aqui no canal de Clash Royale É, como vocês podem ver eu jogo sem Clash Royale, não sei se vocês já sabem Bom, eu tô na Arena 6, eu fico um tempo sem jogar Mas olha aí, olha aí Galera, eu estou em um clã Legendary Royale Eu tô fora da temporada, que eu entrei nesse clã agora há pouco Mas é da hora Esse clã aqui, eles dão cartas, tá de boa, faltam 3 horas pra eu pedir E o Paulo Craft Games também está nesse clã, galera Aqui, mano, eu fiquei muito feliz quando eu comprei o golem, só que não encaixou o deck Galera, não usem esse deck, eu não sei Se vocês estiverem com poucos troféus, tipo 1700, assim Usem esse deck Mas se você já estiver com o número mais alto, não usa Porque aí se você estiver com o número mais alto, usa esse Porque já é perfeito assim pra você Mas como eu ainda estou em 1835, quando eu cheguei em 1900 Aí eu mudo de deck, tá? É que eu não sei mexer um pouquinho com esse daqui O meu amigo que fez pra mim Mas eu sei muito bem mexer com esse Mas bora lá É... Nossa, eu tô com medo de apertar o botão de batalhar Foi Pegamos um cara nível 6 do... Do clã Dior 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 1864 troféus, então perder não é uma opção Os entendedores entenderão Olha, ele começou com o mago Espera o mago focar na torre Que agora... Só chora Aí ele vai jogar algum... Algum counter Tornado Ele tem tornado Isso é ruim Eu não sei... Eu sabia que ele ia jogar alguma carta... Nossa Vacilei, vacilei, vacilei Ah, mano Não, velho Eu sei que tem hora que vocês... Que vocês acham que eu tô fazendo burro Mas... Mano Destruiu o bebê dragão Lava round é tenso, velho Pegou, 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 pegou É, mas o pior é o lava pump, mano Levou a torre Lava round é tenso, velho Ah, perdi Nossa Olha a velocidade que eles pegam Esses lava paps Ele vai atacar o bebê dragão Se eu jogar o... Exército dos esqueletos Então... A chance... Ah, mano, é tenso Pegar... Mano, uma coisa da Supercell horrível, velho Eles colocam... É... Como posso dizer? Eles colocam jogadores assim Que tem lendária Pra jogar com o jogador normal, mano Não tem comparação, velho Corre Olha isso Não dá, velho Vai, vai, vai Leva, leva Leva Não dá na cara desse jogador Cemitério Bom Pelo menos meus servos vão dar conta Toma na cabeça Uh Counterei o cemitério dele Mas é muito, mano Agora vamos espelhar o bebê dragão aqui Que o negócio... Ah Essa bicha Toma Bom, até que não foi tão difícil de ele counterar o Lava Round Ele botou o bebê dragão Puta aqui o zap Toma Aí sim, mano Aí sim, né, velho Aí sim Aí você anima Se ele jogar outras... Ah, mal Não tava com essa esperança Bom, pelo menos a gente levou uma torre do cara O cara tem Lava Round Enche o saco Mas não é... Ah, mano, errei a bola de fogo Pano de chão Desculpa aí Mas a... P*** Dá, é Ah, mano Que velho Bom, jogou bem o cara Mas... Lava Round Tenso Bom, perdi só 24 troféus Acho que dá Vamos outra Nível 7 Steven Agora se eu perder Agora se eu perder Ah, mano, os caras... Eu não tenho esqueleto gigante nem o barril de Goblins, tá? Por incrível que pareça Cabana de Goblins? Bom, pelo menos não me custou na torre Isso é ótimo Dá setecentos e pouco de dano essa bomba aí Tá Tá Eu não posso deixar juntar essa... Eu tenho receio que eu joguei esse zap errado Eu não consigo jogar príncipe que a Banda de Goblins altera bem o príncipe Ah, como eu te odeio Ah, queira O deck dele é um deck barato Percebi isso Ah, mano Golem? O deck dele é um deck barato Aí você está apelando Aí você está apelando, meu friend Ah, galera Eu peguei o estilo do Paulo Craft Games Que está fazendo essas batalhas de Clash Royale Eu peguei o estilo dele Que ele também está fazendo Eu fiquei É da hora, assim, essas batalhas Eu vou começar a atacar por aqui, ó Porque não dá Esse Cabana de Goblins é muito enjoado Então ele vai se ferrar A minha torre dá conta da... Do Cabana dele Então... Sabia que ele jogou uma carta Não, ele vai deixar o meu príncipe bater É... Ele achou que eu estou jogando mal Ele acha Que é tudo planejado Opa Opa Amém Ele esconde a Valkyrie Ele joga bem Ele joga bem Ele escondeu muito bem as cartas dele Ah, joguei tudo errado Fedeu Ah, não Fedeu não Fedeu não Nossa, ainda bem Eu me dei bem Eu me dei bem Que eu estou com o Exército de Esqueletos E levei Levei uma torre Ó, levei uma torre E eu estou com o Exército de Esqueletos aqui Glória Deus Agora vai ser tenso pegar essa outra torre do cara Bom, eu estou com a Horda Então... Nossa, velho Eu me dei muito bem agora Mano Não... Isso não foi sorte Foi cagada Mano, agora é segurar ou segurar, mano E não se ferrar Uh, ganhamos Ganhamos, galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aí, mano Ganhamos 30 troféus E foi isso Falou E fui Tchau, galera Antes de terminar Se inscreva no canal do Paulo Se inscreva no meu canal E me siga nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aí na tela E foi isso Falou E fui Tchau